Eu conto com vocês pra fazer o challenge a mais disputada challenge. Marca a hashtag, faça o desafio, eu quero ver vocês dançando no TikTok e no Reels e repostar todo mundo, viu? Tô de olho! Eu e meu amigo fazendo a challenge hashtag a mais disputada. Ela quer, ela pode, tá por cima, ela tá podendo, tá melhor ainda. Ela tá mais disputada do que Black Friday na Casa Bahia. Ela quer, ela pode, tá por cima, ela tá podendo, tá melhor ainda. Ela tá mais disputada do que Black Friday na Casa Bahia. Fala uma coisa, você não tem vergonha na sua cara de falar que meu treino é leve, não? Vem pra academia pra dormir, rapaz? Você tava cochilando aí. Você tava cochilando aí, pegou você cochilando agora aí. Ui! Que é isso? Só tinha duas barrinhas lá, Marinho. É só pra fingir, só? Eu vou falar pro povo aí, ó, vou filmar a sua cara aqui lá. Pelo amor de Deus, cara. Não me faça vergonha, não. Eu não consigo nem falar pro povo que eu te conheço aqui, não. Não, não é nada, eu tô indo treinar. Vai, treina aí, vai. Treina aí que eu tô filmando a sua cara de longe. Faz cara de quem tá muito difícil aí. Meu Deus do céu. Hoje é dia de gente urso, né, na academia. Olha lá, treinar que é bom, nada. Vim pra academia e fica tomando café e mexendo no celular. Acho engraçado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As 11 horas, hein? Lançamento no vídeo de fã clube que tá lindo demais. Vamos ver aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala minha galerinha, e aí? Vocês estão assistindo o vídeo de fã clube aí? Estão curtindo? Curtiram? Tá lindo demais, né? Pra quem fala que Marília Mendonça não tem música sobre amores que dão certo, tá aí, patrô, 75% fã clube, coisa mais linda do mundo. E essa música fã clube, não tem como escutar ela, por mais que a mulher fala que o coração dela fez um fã clube e etc, é um amor romântico, não tem como escutar ela sem lembrar dos meus fã clubes. E aí eu fiz uma surpresinha pra alguns, pra uns 4, 5 fã clubes aqui, alguns não me atenderam, mas vê só, vê só. Oi, Pedro, tudo bem? Tudo. Sabe quem tá falando? Não. Você não sabe quem tá falando? Eu não acredito. Eu não consegui gravar e dar uma mão daqui de um pai e seu nome. Como assim, gente? Marília Mendonça, Pedro. Misericórdia. Misericórdia. Ai, meu lindo, tudo bem? Tô ligado. Oi. Você já assistiu o vídeo de fã clube, já? Já assisti, acompanhei de uma estranha. Ai, que lindo, então. Liguei a... Vamos pra mais um fã. Vamos ver se vocês vão atender, né? 085 esse. Oi. Oi, tudo bem? Tudo. Com quem eu falo? Com a Alexandra. Oi, Alexandra, tudo bem? Você sabe quem tá falando? Não. É a Marília, Alexandra, tudo bem? Vamos, Marília Mendonça. É a mesma. Ai, que vida, pô. Meu amor, eu tô te ligando pra saber se você já assistiu o vídeo de fã clube. Você assistiu? Assisti. Você gostou? Lançou agora? Lançou agora. Corre lá pra assistir. Embora de mais um fã. Vamos ver se eu vou ser atendida ou não. Meu coração fez um fã clube. Só pra você. DDD 024 agora. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? E aí, gatinho? Tudo bem com você? Eu tô bem. Sabe quem tá falando? Sei. Duvido que você sabe. Ah, é claro que o senhor é. Então, qual que é o nome da... DDD 024 agora. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? E aí, gatinho, tudo bem com você? Eu tô bem. Sabe quem tá falando? Sei. Duvido que você sabe. Ah, é claro que o senhor é. Então, qual que é o nome da... Do vídeo que eu lancei hoje? Ah, tá. Entendi. Você já tá esperto, então. Já assistiu, já? Já me acabei de acordar, mas... Não, pelo amor de Deus, então... Então, corre lá pra assistir, viu? Tô te ligando só pra cobrar. Amo você. Um ótimo dia. Como você se chama? Não, porque você tá falando assim comigo. Não fala assim comigo. Como é que você não sabe quem é? Não é possível que você não saiba quem é. Não é possível. Não acredito nisso, não. Como assim você não sabe quem é? Eu sou uma pessoa que tá lançando um vídeo hoje. De uma música. Marinha, você tá lançando? É, ela mesma. Meu, você tá. Oi, amor! É isso, gente. Escolhi alguns aleatoriamente. Espero que vocês tenham se divertido aí. E eu quero saber de você agora. E aí? Quer receber uma ligação hoje? Eu quero fazer mais três ligações. Pra agradecer você assistir o vídeo de fã-clube. O que é que acontece? Vou olhar os directs aqui. E você vai me mandar o print de você assistindo o vídeo no YouTube. Vou deixar o link aqui de novo pra você. E vai me mandar o seu número. E aí eu vou escolher aleatoriamente também três pessoas lá e vou ligar até o final do dia. Combinado? Então, beleza. Espero. Fim de semana de show sem Minas Gerais. Cachaça regional. Queijo canastra. Pão de queijo. Feijão tropeiro. Feijão tropeiro.